E vamos agora falar sobre o projeto Fique Sabendo, que presta orientações de prevenção, distribuição de preservativos e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Uma unidade móvel vai estar em vários locais da capital no mês de julho. A ideia do projeto é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente doenças sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para os tratamentos. Hoje o ônibus esteve no Asilo Padre Cacique. Amanhã a unidade móvel estará no Ministério da Fazenda. E sábado os exames serão oferecidos à população em situação de rua, em conjunto com a ONG Cozinheiros do Bem, no Viaduto da Conceição. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas de um adulto ou responsável legal. Os testes contam com total segurança e privacidade para os pacientes. E os resultados ficam prontos em cerca de 30 minutos.